Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, nossa esperança Lula lá, o Brasil criança A alegria de se abraçar Lula lá, com dificuldade Lula lá, o Brasil cresce Outra vez, oportunidade Pra sair e brilhar a nossa estrela Lula lá, nossa bandeira, nossa Com muita força Lula lá, nossa esperança Lula lá, o Brasil criança